Música Mano, ele tá aqui Ele tá aqui, olha aqui Fecha a porta, velho Fecha a porta, velho Agora, ele não tá parando Mano, vem Ele tá gastando Ele tá fazendo Mano, vem Tu mereces, ele parou Eu vou abrir Você já vai acabar com isso Que merda é essa? Mano, ele subiu Ele subiu Subiu rápido, mano Subiu Mano Mas você não viu a barulheira? Ó Fica esperto que ele pode sair por lá, ó E encurralar a gente aqui dentro Fecha a porta Fecha aí Fecha a porta, ele pode ser esperto Mano, mas ele pulou muito rápido Sério Bom, é impossível Ítalo Tá aí? O que é isso? É o porno do negócio lá de cima O porno não é assim? Não, é isso? Não é porra isso Não é assim É muito branco Não é daqui de cima Eu não sei o que é isso, não Mano Tá cheio aqui Eu não sei Tava em cima do Ah, tá Coisa daqui, ó Mano, tem certeza? Eu acho que não é Mano, eu vou subir aqui Não, não sobe não, velho Você tá louco Ele pode tá aí, velho Você tá maluco Ô, Ítalo Não faz isso não, mano O que é isso? Essa senhora tá totalmente desfocada O que é isso? O que é isso? Eu não sei Tá desfocada, tá vendo? Tá aí, será? Eu tô vendo que o celular tem nada Mano, desce aí, velho Que susto, velho Segura aqui, Fé Só tem uma coisa Não, não, você devia Eu não parei Ferrou Como é que eu sumi isso aqui? Bolou, tá já aqui Aí, ó, caiu de novo Mano, mas ele foi muito rápido, velho Na moral O que a gente vai fazer agora, velho? Não sei, mano Eu tô de cara E aí, velho Você já ganhou? Já Já deu Tem uma escada aqui, mas ele não usa Mas ele não tem saída Mano E o único lugar que vai dar acesso é lá fora Caramba, velho Caramba, 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 caramba Por aquele isso, meu nome Você viu isso? Você viu isso? Não, o que que você viu? O que que você viu? Eu juro que eu vi a Amanda aqui, mano Amanda? Foi ela Amanda? Você tem certeza? Juro Mano, cuidado aí, cara Pode aparecer do nada E aí, velho O que você acha? Você quer ir atrás dele ainda? Ele só pode estar ali dentro, mano Tem que ter um... Ele tá lá em cima, mano Só pode Ele deve estar lá em cima Mano Mano Trouxe Tenho certeza que essa merda brinde pra isso Vai, vai, cuidado Desculpa, cuidado Eu juro Mita O que? Oi, gente, João O que foi? Mano Meu, eu não acho Credo, tá chegando Mano Tô giro Caraca, olha na minha mão, velho Olha aí minha mão Nossa, é de verdade É sangue Que zoado Olha o cheiro, cheiro Cheiro de ferro mesmo E não tá só fora Tem dentro Tem no cabelo Credo, mano Caiu de lá de cima Nossa Zoado demais Mano Melhor levar essa máscara que eu vi Que isso? Ele passou, ele passou Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cuidado, cuidado Não sei Tá com a força? Tô Lógico Minha mão é cheio de sangue Você não tinha usado? Ah, subiu O que? Eu acho que eu tô embaixo Eu acho que eu tô embaixo Eu tô embaixo Vamos voltar, velho Não, não vai sozinho não Não, não vai sozinho Não vai sozinho Olha dele voltar Que vontade Que vontade O que foi? Olha só Olha a minha mão, velho Olha a minha mão Vem, amor Ele não tá Ele não tá Deus te perdoe Pega a máscara que ele vai pra fora Pega a máscara Pega a máscara Cadê? Vamos tentar achar a máscara Não tá aqui Não tá aqui Caiu aqui Eu taquei Não tá aqui O sangue aqui Chava aqui Olha o sangue Ué? Eu taquei, mano Como é que ele entrou Você deu pra fora? Eu taquei Eu taquei pra trás Mano, mas Caralho, cadê? Não, mas ele entrou, velho Passou voando pra lá Não tem como Mas caiu aqui Olha aqui Tá cheio de sangue aqui Como assim, velho? Aqui Aqui Aqui, ó O que aconteceu? Eu taquei Eu taquei Mano, cadê essa máscara? Não vi Amor, você não viu? Eu vi, eu vi Ela caindo aqui Mano, será que ele desceu E pegou rápido? Eu tava balançando Você não subiu de novo? Eu acho que ela não foi Mas ele passou Ele passou pra lá Não tem como Peraí Não tem como Será que a gente Será que não tem Outra passagem também? Ou a Amanda Pode ter pego Também Porque você lembra Aquela hora que a gente Tinha visto ele aqui Parecia que tinha alguém atrás? Eu preciso lavar a mão Olha isso Tá cheio de sangue Enfim, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Deu muita merda Mano, cadê? Eu tô muito assustado Espero que vocês gostaram Mas tem gente de sobrar Sim Falou E aí